Salve, salve rapaziada, tu escuta a potência do som Aqui quem tá falando é MCK-1, o Coringa Brasileiro Tá ligado, tá em choque, liga pro bate Oi Mar, aqui nesse som aqui moleque É o dub, é o dub, é aquele dub lá Esse é o dub, tá cantando pra você se ligar e não proceder Eu tô cantando esse rap pra você se ligar e não proceder Eu vou ficar brisando aqui a noite até de manhã Olhando pra piscina junto com MCK-1 Negão da penha tá rimando, tá ligado É nesse embalô, é nesse embalô Nós tamo pesadão aqui, o bonde desempenha É o DJ Uivo, o Coringa e o Negão Tá vendo, o bonde aqui tá pesado Eu vi e ela se pegou Eu tô em qualquer lugar, eu tô atendo, morrendo pra chegar A mulher doido tá ligado, deixa eu falar pra tu A que nós tá bebendo é o uísque Red Bull E pra ficar meu gal, pra tu eu ando assim Bebendo na garrafa famosa do Aladim Tão tranquilidade, com fogo tu não brinca E roivo na penha, na goma do Coringa A gente não ficou com medo, neguinho, eu só lamento Aqui nós é um punk, terror está te perdendo Eu sou de Deus, sou trabalhador Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, mano Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Existe... Tá ligado Gostei Eu derrô, derrô Mas aqui eu derrô Eu derrô Os dois erros eu derrô O corinca eu derrô O corinca eu derrô Eu derrô O bagulho endoidou O bagulho endoidou O bagulho endoidou Tá em choque ligar pro Batman É nóis O reggae a gente se diverte A rima da Baixa da Santista Aqui é o DJ Ruivo Terrorista Há muito tempo na rima, na rima Agora nosso monte tá chegando Sai da frente eu tô passando Não fique em choque não Somos o terror dos modinha Relíquia da Baixa da Santista Desacreditou Nós aqui é o terror Se você desacreditou Embalou, remou Rá Larabababim Embullacai Jalumba Boom Yeah Rá Lá 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 Obrigado.